Saudações Redbangers! Eu espero que esteja tudo em paz com você! Vai começar mais um vídeo do nosso canal Bora Curtir! E desde já eu quero te agradecer por ter clicado e por ter dado play nesse vídeo. E se você entrou aí por acaso, ainda não é inscrito, ainda não comentou, ainda não se inscreveu, vai ser um prazer te conhecer. Comente aqui embaixo, deixe o seu like, compartilhe, nos ajude a falar e divulgar cada vez mais o nosso canal Bora Curtir! Há quem diga que o rock'n'roll está morto ou que o metal não produz nada mais legal como antigamente, não é verdade? No nosso vídeo de hoje, vamos provar o contrário. Muitas bandas novas aparecendo, também teremos a estreia do Jurassic Rock. Sim, bandas pouco conhecidas por muitos que praticamente deram início a tudo isso aqui ao metal cristão que conhecemos no dia de hoje e ao rock'n'roll em geral. Então meus irmãos, eu espero que vocês me ajudem a compartilhar esse vídeo, a divulgar as novidades da nossa cena, pois só assim você vai continuar botando lenha nessa fogueira e a chama vai continuar acesa, beleza? Vem comigo, bora curtir! Olá pessoal, estou aqui para falar da primeira camiseta do Nada Arcana. Nós acabamos de lançar, temos ela em três tamanhos, Zen, G e GG, por apenas R$ 45,00. Você pode estar adquirindo essa camiseta através do meu WhatsApp, ou então através do Messenger no Facebook, ou através do Direct no Instagram. Apoio Metal Nacional, o Nada Arcana está aqui. A nossa música você pode estar ouvindo através da coletânea da Xtreme Brutal Death, da nova coletânea, da nova revista, ou através do bandcamp.com. Procura lá por Nada Arcana e você vai conhecer o nosso trabalho, trabalho paralelo ao Ceremonial Sacred de Brutal Black Metal. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A banda de Hard Rock Sun World, de Goiânia, Goiás, foi convidada e mandou muito bem no Road Crew Online Festival 2ª edição. O evento foi ao ar no dia 15 de maio e reuniu grandes nomes do metal nacional, como Etú Falasque, Project 46, Matanza Ritual, Taurus e várias outras. Sun World existe desde 1996 e atualmente é conhecida como uma das melhores bandas nacionais de Hard Rock. Música Em casa, em pleno período de quarentena, vários músicos de Recife resolvem se unir e montar um projeto. Este é o Quarentena Protocol, que reúne músicos de bandas como Final Age, Prelúdio X, Lilium Vitae, Frigia e Morte de Cruz. O projeto é idealizado pelo guitarrista Gerson Souza, que com outros músicos mandou muito bem neste metal ópera. Música 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 Em 24 de abril foi lançado o novo single, Given Up For Lost, da banda Signum Reggae. O som já está disponível no YouTube com vídeo oficial e nas principais plataformas digitais. Além disso, seu último álbum, The Seal of the New World, está recebendo ótimas críticas ao redor do mundo. A banda sempre está nos apresentando novidades, então fica a dica. E se você ainda não conhece o Progressive Power Metal da Signum Reggae, se liga no que está perdendo. Finalmente está disponível o novo álbum da Exorta. O Tempos contém sete faixas. E se você quiser adquirir, é só entrar em contato com os membros da banda, também estará na Extreme Records. Fique ligado em nosso canal que em breve estaremos falando mais sobre esse super lançamento tão aguardado, Tempos, da banda mineira Exorta. A banda Extremo Core foi criada em 2012. Demorou, mas finalmente lançaram seu primeiro clipe, Morte à Violência. Finalmente um belo registro dessa banda que é uma das primeiras a tocar Deathcore no Rio de Janeiro. O som é comandado pelo frontman Marcelo Roberto, conhecido também como Pastor Marcelão. Acesse o link do clipe na nossa descrição e deixe já o seu like para o som dos caras. Esse é o Death Metal da Mellet, um projeto paralelo de Carl Baltazar e Richard Gustafsson, ambos músicos da Pantocrator. O projeto sueco existe desde 2017 e recentemente lançou o single, ouça então um pouco da The Fate. Muito em breve será lançado o novo álbum da Zuri Zadai. A banda nos apresentou o seu novo baterista, Kelson Ribeiras. E pelo som que o batera toca já dá para perceber que vem coisa boa por aí. Se liga na técnica e harmonia da nova música que em breve será lançado o lyric video oficial, a Rehabilitation. E pelo som que o batera toca já dá para perceber que vem coisa boa por aí. Uma banda que tem representado muito bem o metal nacional e está a todo vapor é a Perpetual Legacy. Além do metal sinfônico tocado por ótimos músicos, a vocalista da banda Michellei Braglia Rodovalho foi convidada por Dale Thompson do Bride. E em breve fará um dueto com o lendário vocalista Dale na sua nova banda Perpetual Paranoia. Lembrando que Dale Thompson gosta bastante dos cantores brasileiros e já convidou também JT, vocalista do Metal Nobre, para fazer parte do seu projeto. Então fique ligado nas páginas oficiais que logo logo vem coisa boa por aí. Para quem está ligado e inscrito no canal Bora Curtir há muito tempo, não é novidade a pedrada Thresh Metal da Free Kings. Os experientes suíços sabem muito bem o que agrada os ouvidos de quem curte um bom Thresh Metal Old School. Já são quatro álbuns cheios e a banda está em atividade desde 2008. E aí, deixe nos comentários o que você acha do som da Free Kings. Em breve será lançado o disco da Waymaker, a nova banda do vocalista Christian Liljegren. O site Metal na Lata conseguiu uma entrevista exclusiva com o vocalista, que fala mais sobre Narnia, Divine Fire, sua vinda no Brasil e sua nova banda de metal melódico. Então se você gosta de Narnia e os outros projetos de Christian Liljegren, confira também o link que está na descrição do nosso vídeo. E aguardemos a chegada da Waymaker. Um power metal progressivo e épico. Este é o som da Alus. A banda anda meio sumida, não é verdade? Mas em breve teremos novidades. Se liga no recado que o vocalista Celso nos deixou. Nosso último show foi ainda na Tur com o Narnia, que teve em abril, mais ou menos, de 2017. E de lá em diante a gente parou com os shows e a gente ficou focado na composição das músicas novas do nosso novo álbum. Então a gente iniciou a pré-produção e ficou em pré-produção até 2019. E a gente já começou a gravação do novo álbum, já foi gravada a bateria e foi gravado o baixo. E daqui a uns dois meses, mais ou menos, vai começar as guitarras. E aí depois finaliza com o vocal. A parte orquestral já está toda concluída. Em relação à composição já está tudo escrito já. E aí eu vou entrar aí com a gravação dos locais no final. Uma novidade bem bacana, que quem já acompanha a banda aí nas nossas páginas, nas nossas mídias, já está sabendo que é a participação do vocalista do Narnia, o Christian. Então é uma honra, assim, gigantesca ter uma das nossas maiores referências na música. Principalmente aí dentro do metal. É isso aí, galera. Eu não tenho uma previsão pra passar de quando que a gente vai lançar o CD. E é até difícil porque a galera está sempre perguntando. E eu estou sempre falando, ah, em breve, em breve, em breve. É muito complicado ficar falando. Então prazo é algo que a gente não tem como dar. Até porque a gente está aí na luta, no meio independente, no underground. E a gente faz o nosso melhor. Mas a gente quer fazer algo bem bacana. Então por isso essa demora. Porque a gente está fazendo com muito cuidado. Pra que a gente não cometa as mesmas... Não digo falhas, né? A gente não faça da forma que foi feito no nosso primeiro álbum. Que apesar de ter atingido muitas pessoas. E a gente conseguiu atingir nossos objetivos com o disco. A gente acredita que dava pra ter feito melhor. Então a gente não quer deixar ter esse sentimento nesse novo álbum. Então a gente vai fazer realmente o nosso melhor. A gente vai entregar o nosso melhor. E eu espero que todos vocês gostem aí do trabalho. Ele está ficando sensacional. Tenho muito orgulho de estar participando dessa missão aí. E é isso aí, galera. Sem mais delongas. Let's rock! E é isso aí, galera. No dia 10 de abril foi lançado o álbum Loop of Yesterdays. Da banda de extreme prog metal Azusa. Um som indicado pra quem curte bandas como X-Toe e Benerish. Já que Azusa é composta por membros dessas bandas citadas. As letras da banda levam-nos a refletir sobre espiritualidade e lutas internas. Em um som quebradaço, cheio de feelings diferente de tudo que você já ouviu por aí. No especial Bora Curtir Góticos. Foi nos apresentada a banda Leper. Um som gótico bem original que está sendo muito bem aceito na cena. Junto a bandas como Dark Valentine. Leper está sendo uma agradável novidade para os fãs do gênero. Recentemente se apresentaram no festival virtual Êxodo Fest. Quando falamos em metal finlandês, o mínimo que podemos esperar são boas composições. E músicas que nos fazem entender por que as bandas deste país são tão populares. E apreciadas por vários Redbangers ao redor do mundo. Uma boa aparição nessa terra gelada é a Sawol. Na verdade, a banda existe desde 2005 e toca um doom metal atmosférico com influências death e alternativas. Resumo da obra, um doom metal atmosférico que foge do padrão. Seu último lançamento cheio foi o Pass The Gate de 2019. Mas já podemos achar alguns singles em suas plataformas digitais. Então ouça mais um pouco do som da Sawol. Slam Death Chore com brutal death metal. Os americanos da Abated Mass of Flash fazem um som bem singular. Simples, mas com riffs bem criativos. Várias técnicas vocais são usadas por Matthew Plunkett, criando uma identidade própria para os gritos da banda. Também se apresentaram recentemente no festival virtual Exodo Fest. Já temos aí uma banda que se destaca entre várias representantes do Death Chore. Que apesar de talvez você estar conhecendo a partir de agora, já existe há nove anos. Então curta um pouquinho mais do som da Abated Mass of Flash. O Death Grind da Arpazo está de volta. Em breve mais informações e notícias sobre a nova formação e tudo mais dessa banda da capital mineira. Que é comandada pelo pastor Rodrigo Pezão. Em 2011, um cara conhecido como Dempsey D.C. Mills resolve pegar todos os instrumentos necessários para fazer esse som. Desde então nos brinda com ótimas obras, vindas direto dos Estados Unidos. A Vios of Rat. Seu som passou por grandes mudanças, mas tem sido lapidado e desde então se tornando uma das melhores aparições do gênero. Sabe aquele som para você refletir, viajar e curtir letras que falam sobre a natureza e as maravilhas do Criador? Então está aí, a Vios of Rat. Vocês viram? Muitas novidades, muitas bandas boas e praticamente todas, todas as bandas estão com os links aqui embaixo. Eu espero que vocês acessem e compartilhem o som dessas bandas sem moderação. Vamos então ao nosso novo quadro que ficou muito da hora. Eu espero que vocês gostem. E esse quadro é uma homenagem aí a todos aqueles que gostam do som antigo e a todos aqueles que me ajudaram. Principalmente ao meu amigo Abel Martins que me ajudou com o título, com o nome Jurassic Rock, que ficou muito legal. Valeu Abel pela ideia. Ao Ed Marques, Natan Castro, Bigo Nogueira, que falou há tempos atrás. Adê, faz um baú do rock, algo que fale aí sobre o rock'n'roll, o início praticamente de tudo. Valeu Bigo Nogueira pela ideia. E o meu amigo João Dias, que também tem o Christian Rock Bressing, que lá tem muita informação, muitas coisas sobre essas bandas. Vamos então dar início ao nosso novo quadro que é o Jurassic Rock. Mind Garage, visual hippie, extravagância e músicas psicodélicas. Abordando temáticas religiosas em um contexto que para muitos era um absurdo e contraditório. Pois tudo isso em plenos anos 60. Conhecidos pela sua liturgia elétrica, foi a primeira banda a documentar uma adoração ao som de rock. O ano 1968, também fez parte da história, como uma das primeiras a gravar rock cristão. Os caras foram até convidados para tocar no Woodstock em 69, mas recusaram a proposta. O batera Ted Smith foi reconhecido pela Zildian como um dos melhores bateras do mundo. Ainda há muito a se contar sobre a Mind Garage e sua liturgia elétrica. Mas fica a dica dessa velharia jurássica de muita qualidade, que foi uma das primeiras pedras a rolar no nosso precioso rock and roll. Esse foi o Jurassic Rock. Eu espero que você tenha gostado um pouco de história e conhecimento para o nosso canal, beleza? E contou com a ajuda de vários apoiadores. Muito obrigado a todos vocês que apoiaram. E essa é a nossa iniciativa, né? Lembrar daqueles que deram início à nossa cena. Galera, eu falei da velharia, né? Para que esses caras fossem, continuassem, né? Ou desse início a tudo, precisou de iniciativa. E iniciativa, todos esses caras que estão passando aqui embaixo, ó, são os canais dos nossos amigos e parceiros, os nossos apoiadores. Se realmente você apoia o Underground, o Metal Cristão, o Metal Underground, acesse os links que estão na descrição do nosso vídeo. Faça parte realmente do Underground, comprando materiais originais, como no www.extremerecord.com.br e ajude a cena. Não só na Extreme Records, tem vários outros sites aí que faz parte do Underground e tem materiais aí de primeira, materiais originais, que é o que dá aí o gás para que essas bandas continuem. Se você ainda não adquiriu a sua nova Extreme Brutal Death, tá lá também para você ter acesso. O novo álbum da Exorta, o Tempos, também já está disponível lá na Extreme Records e breve também na Darkane e várias outras bandas dessa daí que eu falei para vocês, tem lá disponível. Então, não perca tempo, acesse os links dos nossos amigos e parceiros. Por falar nisso, o Jurassic Rock, praticamente essa matéria aí, tá todinha, completa, sobre a Mind Garage, que eu falei para vocês, né? Tá lá no Cristianismo e Underground. Acesse você também o link do nosso parceiro, o Ed Marques, né? Que é o blog Cristianismo e Underground. Antes de terminar o nosso vídeo, eu quero deixar um versículo para vocês, muito legal, que eu tenho certeza que é um momento que Deus pode estar falando no coração de vocês, simplesmente com esse versículo. Se liga no que Deus quer falar para você no nosso vídeo de hoje. Em Romanos 12, 2 está escrito O que Deus está querendo nos dizer claramente é que quem está com Jesus Cristo deve ter uma completa metanoia, uma completa renovação na sua mente. Se você se entregou a Jesus Cristo e vive dos seus pecados, as coisas passadas, eis que tudo se faz novo. É o que a palavra de Deus fala. Renovai, através do Espírito Santo, a sua mente. Não fique preso no pecado, não fique preso no passado. Se você tem alguma pendência aí com Deus, cara, é só se ajoelhar e confessar a Ele, porque hoje Ele quer te dar uma nova vida e um novo tempo. E a partir de hoje, cara, entrega a sua preocupação a Ele, as suas aflições, a sua ansiedade, e pode ter certeza que novidades virão para a sua vida também. Galera, eu espero que Deus continue abençoando a vida de vocês. Muito obrigado mais uma vez por vocês estarem fazendo parte de tudo isso aqui. Se puder, divulga para mais um ou mais dois, compartilha, divulga o nosso vídeo. Fique à vontade para comentar aqui embaixo, para clicar nos links dos nossos amigos. Muito obrigado por fazer parte de tudo isso aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo Bora Curtir, porque eu fui! Violência por todos os lados Ganância e ambição O ódio globalizado É o gatinho da destruição Eu quero matar a violência Eu quero matar a violência